Meninas, tem uma notícia pra toda nossa família. Vocês vão adorar o que vou dizer. Nós vamos viajar pra fora do país? Melhor que isso. Melhor que isso. Você e a mamãe vão voltar a ficar juntos de novo. Não, nada disso. Não, então eu não faço a mínima ideia do que seja. Tá muito difícil, pai. Fala logo o que aconteceu. Ok, certeza que vocês querem saber mesmo? Sim. Tudo bem, então. Eu estou noivo de uma mulher. Ela é linda e muito gentil. Vocês vão adorar conhecer ela. Não vão dizer nada, minhas filhas? Pai, o senhor está falando sério? Ou só tá zoando com a gente? Porque se for zoeira, já pode parar. Nós não achamos engraçado. Mas não precisa levar o nível das brincadeiras tão alta, assim né, pai? Minha irmã tem razão, pai. Esse tipo de brincadeira não é legal. A gente sabe que o senhor nunca mais vai casar com outra, até porque o senhor não superou a mamãe. Meninas, não é assim que funciona. Eu e a mãe de você não temos mais nada. Não adianta ficarem insistindo. E já que vocês não estão acreditando, eu vou trazer minha noiva aqui para vocês conhecerem ela. Ela está lá no carro. Então esperem aqui. Você acha que o pai realmente está noivo? Eu realmente estava suspeitando que alguma coisa estava acontecendo. Ele estava muito felizinho esses últimos dias. Mas nunca pensei em ele estar noivo. Olha, eu não sei bem. Mas se ele está indo buscar ela no carro só pode ser verdade, né? Mas ele deveria ter contado para a gente antes. Espero que essa mulher seja no mínimo legal, porque o pai vai querer que a gente trate ela como fosse nossa mãe. Não sei se vou conseguir me acostumar tão rápido. Vai ser algo bem diferente para nós duas. E a moça que está noiva dele também vai ter que se acostumar com a gente. Concordo, vai ser uma experiência bem diferente, mas espero que seja bons para todos, principalmente para o nosso pai. Tem razão. Ei, eles estão vindo. Meninas, essa é a Paola. Se apresentem para ela. Oi, boa tarde, senhora Paola. Meu nome é Melissa e tenho 16 anos. Muito prazer, meninas, mas não precisam ficar me chamando de senhora. Sei que é por educação, mas me tratem como eu fosse a mãe de vocês. Espero que nos demos muito bem e não se preocupem com nada. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Podem contar comigo. Obrigada pela atenção, Paola. Não precisa agradecer, meninas. Eu que deveria agradecer por estar nessa família tão maravilhosa. Vamos, amor. Vou te mostrar mais um pouco da casa. Vamos sim, vida. Pelo que vi, é gigantesca. É sim. O que achou dela? Ela é normal, mas eu achei ela muito forçada. Até parece que quer disfarçar algo. Deve ser uma interesseira. Sim, eu também percebi isso. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas você acha mesmo que ela seja interesseira? Bom, acabamos de conhecer ela. Não tem como termos certeza disso, mas vamos ficar bem de olho nela, cada palavra, cada passo que ela dar dentro da nossa casa. Mas mesmo se ela for nosso pai nem vai perceber, ele está super apaixonado nela. Tem razão. Ele olha para ela de um jeito tão romântico. Eu nunca tinha visto ele assim antes, mas vamos ficar de olho nela menso assim. Não vamos deixar ela enganar nosso pai tão fácil. Se inscrevam e compartilhem muito esse vídeo para eu trazer a parte 2.